E aí pessoal, beleza? Já se inscreve no canal aí, beleza? Olha aqui, fazer então um unboxing, veio da Coreia do Sul 87 gramas, foi postado no dia 11 do 9, tá? Esse aqui também eu já paguei a taxa de 15 reais pra poder circular dentro do Brasil e ser entregue na minha residência, tá? Olha aqui então, é um cap, é uma tampa para o radiador, tá? Tá, beleza? Hoje então é dia 9 do... 9 do 10, demorou um mês pra chegar aí, tranquilo Uma semana pra chegar no Brasil e três semanas pra ser despachado na minha residência Vamos capotar ele aqui e eu vou abrir pra vocês Pegar aqui o... tá aí então, vamos abrir aqui, assim, tá aí ela É a tampa do radiador, tá? Peça genuína, tá? Tranquilo Deixa eu só ver aqui Aí Ela trabalha com 1.1 bar, vamos ver se tá escrito ali do lado, ó, tá escrito 1.1, é isso aí mesmo, tá? É a peça do radiador do Azira mesmo, eu procurei os códigos no Mercado Livre, ele dava só isso Mobs, original, tá? Eu já vou mostrar pra vocês o site que eu comprei, no site Coraps, tá? É... deu coisa de 9 dólares e mais uns 15 dólares pra... de frete, uma coisa assim, tá? Eu sei que ficou em 80 a 90 reais, no máximo, tá? No Mercado Livre, pessoal, que é 115 essa tampa, tá? E essa aqui é a original, tá? Tem a molinha, tudo Vamos abrir ela aqui, porque eu vou trocar Tá aqui então, abri, rasguei de levezinho ali Tá aqui ela, deixa eu ver o cheirinho dela O cheirinho de peça nova Tá aqui ela então As borrachinhas, as vedas são Aqui então, ela tem uma molinha, né? Ó Bem, bem pesada a mola, mas não chega a ser tão dura que nem a válvula termostática Que a válvula termostática é uma mola dura, né? Tá? Então Até achei leve Tá? Aqui ela vem com os seus respectivos Avisos Óbvio que não tá em português, porque ela é uma... Só quando veio os carros pro Brasil, ela tinha Um adesivo em português, né? Por que que eu vou trocar essa peça? Eu vou fazer uma limpeza do sistema de radiador Junto com a troca da mangueira superior e inferior Do radiador E a válvula termostática que vocês já viram num vídeo aí de dois meses e meio atrás, tá? Por que que eu vou fazer isso? Troca das duas mangueiras? Porque o carro já tem oito meses e tem vários relatos no Azira Club Sobre rachar fissuras E a mangueira que é assim, ela fica mais grossona E daqui a pouco ela racha e estoura, tá? É um carro que já tem oito anos Então O meu no caso, né? 10, 11 modelo Seis marchas Então tem que... Eu vou trocar por precaução Porque eu quero usar bastante tempo o carro Tá? Ele me traz benefício de ser um carro confortável Não vale a pena vender porque é um carro barato Tá? Na casa os 39.041 Mais ou menos aqui no Rio Grande do Sul a média De venda Deixa eu só fechar aqui E é isso aí Então eu vou trocar duas mangueiras O válvula termostática Já que vai trocar o sistema Vou limpar o sistema e colocar o aditivo Pentosin Extra Que é o aditivo original Vou comprar concentrado na concessionária Volkswagen Fica a dica pra vocês, tá? A concessionária Volkswagen, ela tem o Pentosin Extra E é o que a Hyundai usa A Hyundai, comprando na Hyundai, ele vem diluído O líquido Com o emblema Hyundai Na garrafinha Mas na verdade é o mesmo Pentosin Extra É o mesmo líquido também que a Honda usa, tá? Só que na Honda também vem diluído Então também tem um preço caro, né? E daí tu compra então o concentrado na Volkswagen Acho que é 35, 40 reais Tu compra ele e tu dilui de um litro, tu faz dois, tá? Fica a dica pra vocês Se eu não me engano vai nove ou onze litros de Tudo dentro do radiador Então tu comprando quatro Comprando cinco garrafinhas por precaução Já tá tranquilo, tá? Sempre carrega uma no No porta-mala Caso aconteça alguma coisa, né? Tranquilo E eu comprei E vou fazer tudo essa limpeza Até porque eu talvez vou instalar O sistema de GNV no Azir Então já vamos instalar Tudo limpo Tudo bacana Pra ficar show, né? Vamos fazer essa limpeza No sistema de radiador Hyundai Mobis, tá? Que é a própria Hyundai E aí já trocamos isso aqui Por garantia Porque às vezes ela começa a vazar E aí acabou O meu investimento esse ano Por peças, assim Pra manter o carro top Aí mais daqui Mais doze mil quilômetros Eu vou trocar As pastilhas dianteiras Porque as pastilhas traseiras Aí nós estão Acho que estão em meia vida As pastilhas traseiras Com oitenta mil quilômetros Agora, tá? As dianteiras Elas já devem estar Devem ter mais dez mil quilômetros Pra rodar aí, tranquilo Poderia rodar mais vinte Mas vamos trocar Daqui a dez mil quilômetros Quando o carro tiver noventa, tá? Perfeito, pessoal? Vamos mostrar agora No site aqui Esse aqui, então, é o site Coraps.com Tá? Aqui já deve ter Uma boa lista de coisas Que eu já pesquisei De peças do Azira, tá? Então, vamos pegar aqui Vamos digitar Vinte e cinco Trezentos e trinta Vamos lá Vamos ver se eu consigo gravar aí Vinte e cinco Trezentos e trinta Ó, já apareceu Já tinha pesquisado Beleza Agora damos um enter De novo Tá aí Ela Vamos lá Cadê a peça E... Aí, ó Chegou Sete dólares e vinte, tá? Aí a gente clica aqui No nome da peça Pode clicar no número também Tá? Aí vai abrir O site Coraps É um site bem lento Assim, eu não sei por que Que ele é um site Ih, ó Tá vendo? Deu B.O.I. Vamos clicar de novo Aqui em cima E aí vamos botar o número da peça Ele é um site lento Talvez porque ele tem Muita peça, cara Eles vendem muita coisa Ó, tá bem lento mesmo Tá, vamos lá Era vinte e cinco Trezentos e trinta Aí Baixamos e damos um enter de novo Ó, aqui tá fazendo o download Dos vídeos que eu vou ter que anexar agora Que eu fui ver o pessoal Dos radiadores, tá? Na sequência o vídeo pra vocês Ali, ó Tá? Clicamos de novo Vamos ver se abre agora a página Aqui Vamos, vamos, vamos Eu ainda não tô logado, tá? Deu, abriu Tá, daí pra comprar É bem estranho esse site aqui, tá? Ó, daí tá ali a peça Às vezes tem uma foto gigantona Tá? Ninguém deu o review Eu já comprei pivôs com eles Pivôs inferiores, tá? Aí tu vai lá e seleciona Vou botar aqui BR Brasil Isso E aperta buy now Ele vai pedir pra logar Mas eu quero olhar só o carrinho Agora, tá? Vamos olhar o carrinho Olha lá, ó 7,20 a peça 11 dólares e 80 O frete mais barato, tá? Tranquilo? Ó, esse daqui é o frete Um pouco mais rápido Esse daqui é o mais top, tá? 20 dias úteis Às vezes Uma vez eu comprei um pivô deles Em dezembro de 2017 O pivô chegou em julho Julho de 2018, tá? Eu pedi ressarcimento do PayPal e tudo Vamos ver lá 19 dólares Quanto é que tá A calculadora aqui Vamos ver 19 dólares Quanto é que tá daqui 19 Vamos calcular vezes 4, tá? Vezes 4 76 reais Aí a gente coloca mais 6 Vamos botar mais 7% de IOF Não, não é isso aqui Isso tem que ser com control Control por cento Aí Control por cento Vamos ver se vai dar isso 83 Daí vai comprar 83 reais Que é o IPI de compra, né? É o IOF do cartão de crédito Aí vamos colocar agora Essa taxinha mais Taxinha nova aqui Vamos apertar mais 15 98 reais saiu, tá? Se não fosse essa taxinha de 15 Ela ia sair os 83 Perfeito Então é o site Coraps Eles não tem essa peça aqui Dentro do eBay Vou mostrar pra vocês A página deles no eBay Beleza? Então pessoal Agora eu entrei no eBay Lá eBay E esse daqui É a página oficial deles Dentro do eBay Coraps Eles são vendedores Dentro do eBay Desde 2010 É Coreia do Sul Itens à venda Vamos lá Vou dar uma baixada assim Pra não aparecer o meu login aqui Tá? Aí eles tem tudo Esses itens Eles tem 5.600 itens A vantagem de comprar Agora fica a dica pra vocês A vantagem de comprar Dentro do eBay Da loja Coraps Tudo tem frete grátis internacional Óbvio Tá um pouco calculado Mas se vocês Pegarem a mesma peça Vê-la no site Botar o frete pro Brasil Tu vai ver que geralmente Fica 5 dólares 7 dólares Mais em conta Do que comprar no site deles Só que eles não tem tudo aqui dentro Agora então Vamos pesquisar Assim ó Deixa eu dar um Vamos pesquisar Aqui assim ó Azira Vamos ver o que que eles tem Azira Vamos ver O que que eles tem para o Azira Vamos ver aqui assim Deixa eu só baixar Pra não aparecer o login É isso aí Eles tem atualmente 369 resultados Para um Azira Tá? Ó Eles tem Coxinha de motor Aqui a Aquele hidrováculo Do freio Acho que é né Ó Então eles tem 300 e poucos resultados Atualmente ó Eles tem até O conversor de torque Do câmbio Olha a preço da peça Quase mil dólares Tá? Coxinha de câmbio Ó Dos Aziras Old Ó Conversor de torque Então eles tem Bastante coisa Coxinha de câmbio De motor De câmbio né Vamos lá Eles tem Todos os coxinhas Se tu pesquisar E comprar os coxinhas Por aqui Tu vai economizar Comparado a Ó Azira Azira mais antiga Olha ali Azira de 2001 Aquele Old 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 Azira Ó Eles tem até Geradora É Alternador Gerador Vamos ver Aqui Tem que cuidar Pra não trocar as peças Tá? Eles tem bastante Coisa show Tá cara Vamos ver Vamos ver Eles tem Bieletas Eles tem os amortecedores Originais Às vezes sai mais Enquanto compra na concessionária Só que tu vai ser taxado Por causa do peso Ó Amortecedores Não, não é Ó Isso aqui já é dos Azira moderno Tá Os novos Aziras Até 2018 Né Ó Springers Spring Que é mola Ó Os amortecedores Que eu falei Dos Azira Ó Isso aqui acho que é do Azira Old Tá Que em 2007 Começou um Azira novo Ó Tem tensor Com a polia E por aí vai Vocês só pesquisem Corapos Ó Aqui o tensor Genuine Esse aqui foi uma das primeiras coisas Que eu vi um brother Falando do grupo do Azira No Whats Em Final de 2016 Aí eu Bah Corapos Aí eu fui pesquisando Pesquisei E cheguei até aí Cara Eles tem mais coisa aqui Que daria pra mostrar ligeiro Pra vocês O vídeo tá grandão Cara Ó Eles tem até coisa do Radiador de óleo Que Onde é que passa o óleo do câmbio Na frente do radiador Tem um radiador de óleo de câmbio Aqui o montante da roda Tá Eles tem aqui Ó Estragou O Teu Estragou o teu TBI Vai lá e compra Do Azira Na verdade Aqui Acho que do Azira Mas não Daí tu vai lá e compra o TBI Não vale nem a pena Alternador Aqui ó Eles tem As coils Mas não é esse modelo Que vai no meu Azira Tá Esse aqui é o Azira O Azira 11 Se eu não me engano Mas eu não entendo disso aqui Cara Eu vou ter que copiar aqui agora Deixa eu copiar aqui Vamos lá Ctrl Copy Aí a gente abre A gente abre uma nova página Escreve Hyundai OM Parts Aí tu vem aqui Seleciona o teu veículo O meu já tá pré-selecionado Ah não tava mais 2011 Azira GLS Agora a gente vai lá e cola Esse aqui é um site De Miami Tá Vai lá e cola Esse código E ele não lê Mas A princípio Eu não sei por que Que ele tá classificado Pra esse Azira Essa Essa Coil aqui Que é a bobina Tá Porque a bobina É outra Não é essa aí Tá Então aqui Vamos mostrando Ó Tem terminal de direção Terminal de direção É caro Cara Não vale a pena comprar Saiu o mesmo preço Da concessionária Tá São itens Às vezes que tu vai olhando Vai Vai dando uma olhada Eles tem Olha aqui Sensor de não sei o que Posição Ó Tem bilheta Tá Bilheta é cara Não vale a pena Tem coisa que não vale a pena Vamos olhar pro item 2 Aqui Aí dá uma baixadinha Pra não aparecer Meu login Aqui tem o Coila Que eu recém comprei Do outro vendedor Tá Comprei do outro vendedor Que eu mostrei Num vídeo anterior a esse Que vai tá no meu canal Tá no meu canal O mesmo código Tá Paguei 38 dólares Do outro vendedor Aqui estão vendendo por 48 Mas o outro vendedor Não tem muita coisa também Então Tu tem que Tem que ir garimpando No mercado No ebay Aí né Aqui tem válvula Não sei o que Tem o acabamento Que quebra Do pisca pisca Ali do Das coisas Espelho retrovisor Aqui então Mangueira De radiador Eles tem a mangueira Pro Zazira Old De 5 marchas Cara Tu vai conseguir Ó As pulleys Ó Da Da PoliV Originais Tu vai conseguir Mangueira Pro Zazira De 5 marchas Mas já pro meu Zazira De 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 Do 10 11 Cara Daí eles não tem A superior A inferior Eles vão ter Que é padrão Pra todos Ó Aqui já é um Outro ignition Coiler Termina com F100 Tá Esse daqui É um item Que é o batente Traseiro Do amortecedor Aqui dentro Vai o amortecedor Isso aqui parece Uma pecinha pequena Mas ela é gigante Isso aqui eu já comprei O Asher Pump Que é o limpador Do para-brisa Que eu vou trocar Também Eu estou Atualmente Tá um de linha Nacional No meu carro Ele não tem potência Comprei Paguei aqui Grátis Frete grátis 22 dólares Deu o que 88 pila Mais ou menos Eles tem o filtro Genuíno Também do ar Do motor Pelo código Tu consegue ver Que é o K200 É original E bora lá Então tem válvula Aqui do Selenoide Do câmbio automático Esses são os itens Que eles tem aqui No site deles Terminal de direção É caro Não vale a pena Terminal Ó a válvula termostática Que eu comprei Ó a bateria baixa 15% Que eu coloquei No meu Asher Eu comprei Vou colocar Que eu mostrei agora Nesse vídeo Para vocês Comprei deles Então por 26 dólares Ó a mangueira Que eu já tinha olhado Ó a Uper É a de cima Se não me engano With gasket Gasket Bilheta Não vale a pena É muito caro Esse pivô Eu comprei Mas não desse Aziro Aqui Não pra esse Aziro Eu comprei deles Os pivôs Deu 31 dólares Tá aqui ele Ó Essa peça Deixa eu ver Acho que é essa peça Aí cara Tá Comprei um terminal De direção Também deles Na época Foi usado Tem um outro parado Ali E é isso aí Não comprei Muita coisa Mas eu comprei Assim Certo Sabe Os pivôs Aqui já é do outro lado Rear Lift Quer dizer Tá Então tu compra aquele Que eu mostrei E esse daqui Mas ó Tem os Spring bumpers Que são os batentes Da traseira São coisas É difícil estragar Essa peça Ih Esse é só um batente Ele só esmaga E volta Ele é uma borracha Ele não fica apoiado Ó tem até a tampa De trás do farol Pra quem tá Opa parece que o foco Tá ruim O celular Pra quem perdeu a tampa Não sei como vai perder Bomba d'água Isso aqui Colante Não Não sei Aqui então O acabamento Ó O acabamento Alguma coisa Do ar Então tô mostrando O que que eles tem Aqui tem as capinhas De roda Tá Tem que sempre Veriguar corretamente Se é as peças Vai na concessionária E pede Ó eu quero tal peça E aí tu vai vendo O que que mais eles tem Ó Não sei se foi essa aqui Que eu comprei Ó eles tem O que que é isso aqui Gasket Ih Ah isso aqui é Uma junta De alguma coisa Tá E serve para os aziras De 2006 Até 2011 Tá Ó essas velas Aqui ó Elas servem só para o azira De 5 marchas O meu azira 10, 11 Eles não tem Cara Eu perguntei Vocês tem as Seals ZKR 6B11 E disseram Não Não temos E essas aqui Se tu botar errado Não vai funcionar Beleza pessoal Voltando então Aqui ó Tá aí Produto Curte Compartilha Comenta Inscreve no canal E é isso aí Mostrei um pouco Do site Do ebay Do Coraps Deles ali Para vocês saber Que o que que são Os itens que dá para comprar Tem que pesquisar Muito bem Vantagem das Mangueiras de radiadora Para quem tem Usazira de 5 marchas Vai ter os dois Os modelos de cima De baixo E tem Sua desvantagem Que o dólar está alto Também Então tem que ver Se as mangueiras Estão mais baratas Mesmo preço na concessionária Ou tu compra ali No ebay Do Coraps E vê E tenta arriscar Passar na Vigilância Na Fiscalização Do correio Do Da Receita Federal Porque vai dar Uma caixa desse tamanho Assim né Grandona Então tem que cuidar Aquele abraço Para vocês E se inscreve No canal Beleza Valeu Aquele abração Veio só assim Beleza Vamos guardar Isso aqui Então quando for Fazer a troca Dos fluidos Do radiador E as trocas Das mangueiras E da válvula termostática Aqui tem Está meio coladinho Talvez deve ser Um suspiro Aqui embaixo Não sei Não vou apertar Aquele abraço Para vocês Valeu